Direita Barro na frente Mano, só barro, só barro Se eu acolho na roda Se eu pegar a roda Se eu tiro o dedo Eu tiro o que? Ó a roda Olha Aqui esse beijinho Vou pegar um pulso aqui Chega lá depois também É bom demais quando acorda 5 horas da manhã Coisa boa, acorda cedo 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 O dia fica grande Quando você acorda tarde o dia fica pequeno Com pouco é tarde a noite Isso é cheiro É, você começou a metade do dia É, você começou a metade do dia É, você está assistindo o vídeo até aqui Se você não é um inscrito no canal Se inscreva-se Ative o sininho Ative o sininho Para receber As notificações Toda vez que eu estou postando o vídeo Você vai receber O sininho vai tocar para você Obrigado por assistir o vídeo Obrigado você que já é um inscrito E você não é Se inscreva-se Eu agradeço Obrigado Deixa um joinha aí Para estar ajudando A fortalecer o canal Para estar divulgando Com parente, amigo, das suas redes sociais Bye Descendo boa Do pito aceso Mais uma vez Descendo boa Do pito aceso Três dias para atras E choveu muito Deu bastante Deu bastante Vala Deu bastante Daqui Lavando É 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 Vitor Sins, novo novo dia, se decida aqui Vamos lá. A chuva é só as batilhas, passou do paraíso, o assalto já secou, para vir para a roça, uma estrada de chão, é muito boa não, mas se tornam os veículos, ele é um morro aqui rápido é aqui buraco aqui onde o caminhão tombou caminhão de madeira caiu dentro dessa bala aqui o 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